Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Carros 2 Destrui Mode Mais uma louca aventura vem por aí Galera, é o seguinte, vamos clicar aqui em Missões da Chrome pra gente poder avançar E eu acho que eu estou no nível de autorização 5, se eu não estou enganado Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu... aqui ó, Segurança Doméstica É isso mesmo, um modo de sobrevivência... É, é isso aí Guido É, sobrevivência e o descritivo da missão diz que o Professor Z rastreou a gente da Chrome até Radiator Springs E desativou nossos portões energéticos e está planejando um ataque É isso aí então pessoal, vamos aqui em Radiator Springs e eu vou selecionar um personagem muito diferente hoje Deixa eu ver aqui, eu vou escolher agora, é nessa hora que eu vou selecionar o nosso personagem que vai fazer a aventura em Radiator Springs É, tentando sobreviver Vamos lá, Jeff Corvette, Nigel Gersley Não, não, esses aqui são muito comuns Max Nell, Rippy Glutjogonet Sky Deixa eu ver aqui um personagem que eu acho que eu não joguei ainda, galera Flo, deixa eu procurar aqui, tem vários, tem vários Alguém colocou nos comentários pra que eu pudesse correr com o Relâmpago McQueen Novato O estreante, né, lá de carro zoom Mas vamos ver se eu... se ele apareceu... ó, o Cabuto Já tem vários momentos que eu tenho vontade de jogar com o Cabuto, hein Vou dar uma olhada a mais aqui, mas eu tô bem inclinado a escolher o Cabuto Sargento Camuflado Olha isso aí, Mate Presidente Não, mas o Mate não Mate Jovem eu já corri Deixa eu ver isso aqui O McQueen da Nasca Legal, é legal Ó, o McQueen do centro da Rustese O do McQueen Carros na Estrada Da introdução de Carros 3 Olha isso aqui, galera Drag Racer Caramba, eu nunca corri com o McQueen Drag Racer Na verdade, ele não aparece assim em nenhum filme, em nenhum curto, eu não sei da onde que é isso aí Mas Drag Racer, é aquelas corridas de arrancada, sabe como é que é? Bem comum nos Estados Unidos, mas estamos trazendo agora para a Radiator Sprint Para o Relâmpago McQueen Drag Racer Para sobreviver ao ataque do que você quiser, não deixe seu escudo acabar Beleza O que? Pera aí, calma Ó, beleza, destruiu o primeiro carrinho Eu fui até bem agora, no primeiro tiro, primeira detonada É... Galera, eu estou sentindo uma coisa estranha aqui, hein Estou percebendo uma coisa estranha Toda vez que eu passo aqui Agora, por exemplo, era para aparecer as baterias Cadê as baterias? Não tem bateria? E meu escudo não está diminuindo não, olha lá Olha isso, agora começou a diminuir Mas... Está bugado esse troço aqui Aí ó, eu não ganhei escudo a força máxima do nada Agora vai ser fácil então McQueen Drag Racer veio com tudo Aí ó, o escudo aumenta sozinho Que maravilha Olha, escudo ganha Eu não sei fazer muita força não Ainda estou errando todos os tiros, desconcentrei Desconcentrei aqui total É, olha isso aí Troféu de bronze recebido Agora o escudo está diminuindo rapidamente Eu não estou conseguindo Opa, agora ficou complicado Mas cadê as baterias? Ah, eu acertei Pelo menos acertei Mas as baterias não tem, galera Não tem bateria para pegar não Que loucura Agora a coisa ficou um pouco complicada Para o lado do Relâmpago McQueen Drag Racer Que tem essas rodinhas atrás É um modelo bem diferente do Relâmpago McQueen Estou agarrado aqui, que isso? Estou agarrado, se de turbo Beleza, beleza O escudo está diminuindo rapidamente, galera Eu acho que foi bom só no comecinho Agora a coisa ficou complicada Ai, McQueen, não, 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 McQueen Olha, eu ganhei bastante escudo agora Mas também está diminuindo rápido Preciso aumentar a minha velocidade Eu tenho que completar 3 voltas, galera Eu tenho que suportar 3 voltas por aqui Será que vai dar certo? Será que o Relâmpago McQueen vai conseguir suportar 3 voltas? Vamos ver, eu acho que não vai não, galera Eu acho que não vai não Volta final A energia do escudo está em estado crítico por aqui Caramba, vai, McQueen Não, McQueen, não, 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 não Acerta pelo menos isso Ai, não acertou Acertou sim Ai, McQueen, vamos, McQueen A energia do escudo está em estado crítico Ah, não, galera Agora eu fiquei engarrado aqui nessa terra Droga, acertei Lindamente Que que é isso, pessoal? Eu preciso completar 3 voltas, mas eu não vou conseguir Ah, não vai dar Não vai dar, galera Vou perder Vou perder, vou perder Escuto o ganho do nada Mas tá bom Agora eu não tô ganhando nada Vai, McQueen Só mais um pouco Eu tô quase na linha de chegada, galera Vamos, Relâmpago Vamos, vamos Acertei Boa 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 No finalzinho aqui, galera Caramba, agora eu desconcentrei Tô muito nervoso Tô muito nervoso Ai, passei direto Caramba, fui lá na parede Na clínica Eu só ganhei Ah, foi muito terça isso aqui, pessoal Relâmpago McQueen Drag Racer No sufoco Conseguiu ganhar Troféu de ouro Completou 3 voltas por aqui Estamos felizes agora Mas, pessoal Seguinte Eu vou fazer um outro evento Com o Relâmpago McQueen Drag Racer Vou fazer uma corrida Deixa eu procurar Acho que eu vou fazer até uma Que eu já Completei E ganhei troféu de ouro Deixa eu voltar aqui no menu principal Olha isso aí Ganhamos segurança doméstica O troféu de ouro Tem esquentando os ânimos Aqui também, né Eu quero só uma corrida normal Sem ser de armas Essa aqui, ó Ah, não Mas eu já corri em Radiator Springs Eu vou voltar no nível De autorização 4 Aqui, peraí Deixa eu ver uma corrida Aqui, ó Competição nada amigável Ah, beleza Vai ser essa aqui mesmo Competição nada amigável Por que, galera? Eu tô só escolhendo Uma corrida normal Só pra gente poder Aproveitar um pouco mais O personagem de hoje No nosso episódio Vamos lá Ixi, essa fase é aquela Que buga Esqueci Aí, ó Olha o olho do Macuí bugado Cala Veloso Francesco Bernoulli Da meia-noite Vai bugar o áudio Quer ver? Você é hilário Claro Que eles Que eles Que eles Olha lá Bugou Que eles Que eles Que eles Que eles Que eles É muito Eu esqueci dessa fase Que ela buga o áudio, galera Olha lá O olho do Macuí Tava bugado Pelo menos naquela Cutscene Mas aqui Na corrida Parece que não vai estar bugado Mas o áudio Tá totalmente Agora tirou o áudio Vai ser só o barulho Mesmo Da aceleração E da corrida Beleza Começou Eu tô vendo aqui Bob Swift Sai pra lá Já deu chega pra lá No Bob Swift Não consegui pegar o atalho Tem Nigel Gersley Na corrida também Tem Raul Sarouli Na corrida também Todos os corredores Do Grand Prix Mundial Olha o Miguel Camino Também Caramba Top Top Só o Francesco Bernoulli Que tava com a pintura Da meia-noite Se ele tivesse com a pintura Italiana normal Seria quase uma corrida Do Grand Prix Porque tem a Cala Veloso Nigel Gersley Raul Sarouli É... O Francesco Tem o Bob Swift De Carros 3 Bob Swift E o Relâmpago McQueen Drag Racer Que nada tem a ver Com esse cenário aqui Nada tem a ver Com o Grand Prix Mundial O Relâmpago McQueen tem Ele é do Grand Prix Mundial Mas não o Drag Racer Não esse modelo aqui Que eu falo pra vocês Pessoal Eu não sei Me ajudem aí Eu desconheço Algum filme Alguma série Algum spin-off Que apareça O McQueen Drag Racer Eu acho que eles fizeram Isso aqui Só pra vender Miniatura mesmo Porque tem uma coisa Que eu tava lendo Desses dias aqui Só compartilhando com vocês Enquanto a gente Vai completar a primeira volta O que que acontece Agora em 2024 A Mattel, né Fez uma parceria Com a Nasca E aí o que que aconteceu Lançaram vários carrinhos Várias miniaturas, né Na verdade várias não Algum Droga O que que eu fiz aqui Várias miniaturas É... Só com o modelo Nasca Modelo mesmo Relâmpago McQueen Nasca Eu acho que tem alguns Carros que são bem É... Tem alguns pilotos Nasca que É... Foram recriados Em miniaturas Para... É... Essa coleção Específica da Nasca Então às vezes pode ser isso, né É... De repente a Mattel Tenha feito aí Uma parceria Com esse negócio De Drag Racers Que é uma competição Bem... Bem comum Nos Estados Unidos Eles fazem essas coisas De arrancadas Aquelas coisas Bem legal Depois vocês procuram saber Sobre Drag Racers É... São meio que... É meio que corridas De arrancada E tudo mais Depois... É... Pode ser que seja isso Eu não sei te dizer muito bem A verdade é que o Relâmpago McQueen Não tem nenhum filme Nenhuma série Spin-off Nada Que ele aparece Com esse modelo Mas aqui Tá valendo, né galera Aqui McQueen Drag Racer Com ou sem áudio Tá ganhando Não, tá ganhando nada Eu achei que eu estivesse ganhando Pessoal O Cala Veloso caiu na água Eu estou agora Agora sim Eu estou em primeiro lugar O Raul Saroli Ia me dar um... Eu não queria não Me deu Chega pra lá aqui Pessoal Caramba Tá complicada a corrida Pro Relâmpago McQueen Drag Racer Foi igual naquela De sobrevivência Raul Saroli lidera Relâmpago McQueen Drag Racer É o terceiro Porque o Nigel Gersley Acabou de passar o Relâmpago Mas agora eu já assumi De novo a ponta É isso aí A coisa... Perdi Eu assumi a primeira colocação Já perdi a primeira colocação Relâmpago McQueen É o terceiro É o segundo É o primeiro Eu não sei agora Está muito louco isso aqui Eu sei que agora Nigel Gersley... Não Eu não vou parar de falar Quem está em primeiro E quem está em segundo Porque muda muito rápido Mas agora o Relâmpago Está em primeiro Relâmpago McQueen Em primeiro E agora a gente A gente está na reta final Depois dessa curva Vamos McQueen Com foco total Maravilha Bati um pouquinho Aqui Mas o Relâmpago McQueen Drag Racer Veio com tudo Para ganhar Troféu de ouro Nesta corrida Galera Maravilha Pessoal Aí vocês podem ver A classificação final Muito boa corrida Do Relâmpago McQueen Drag Racer Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa série de carros Dois testes do remote Se vocês gostaram Deixe um like Compartilhe muito Esse vídeo com seus amigos Se não é inscrito Se inscreva A gente se vê em breve Um grande abraço E eu fui Até a próxima pessoal